Oi, oi minhas ninas, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Ativar o link de notificações Que tá tendo vídeo toda terça, quinta e sábado, meio-dia aqui no canal Me segue no Instagram e TikTok, são as redes sociais que eu sou mais ativa E já deixa muito, muito, muito like no vídeo pra poder me ajudar, tá bom? Então bora pro vídeo E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, recebidos da Shein, gente Os recebidos de hoje é os recebidos da campanha Shein Home Que são coisinhas de casa, produtinhos de beleza, produtinhos aleatórios, gente E olhem só o tamanho desse pacote Gente, olhem só o tamanho desse pacote Gente, dessa vez foi muita coisa aleatória Tipo, muita coisa aleatória mesmo Eu comprei, comprei não, né? Eu pedi algumas coisinhas já pra eu poder levar pro evento do mês que vem, né? Em novembro, que vai ter a Gold Minha mãe também pediu algumas coisinhas do Shein pra ela Gente, minha mãe é apaixonada pelo Shein Se ela pudesse, ela pintava a casa de azul E tudo seria no tema de Shein Então ela pediu algumas coisas pra elas também Então é o que eu tô falando Tudo aqui tá muito aleatório, né? Mas eu vou mostrar pra vocês os recebidinhos de Shein Home Já vou deixar aí na tela pra vocês o código de pesquisa, tá bom? Vocês copiem esse código Coloquem lá na barra de pesquisas, né? Você vai abrir o aplicativo da Shein Vai colocar esse código lá na barra de pesquisas E ele já vai te levar diretamente pra página Onde tá todos esses produtinhos aqui que eu comprei E mais outros bilhões de produtos, tá? Vou tá deixando também o meu código aqui na tela, tá bom? Pra vocês aproveitarem E conforme eu for mostrando Eu vou colocando o ID de cada produtinho, tá? Gente, eu vou começar por esse aqui Que já tá aqui fora Que isso aqui, gente, eu pedi errado Eu não prestei atenção no... Lá no que tá escrito, né? E eu peguei, gente, achando que era toalha de banho Mas são toalhas de rosto Aí elas são assim, ó Pequenininha Tá vendo? É toalha de rosto, né? Mas eu peguei achando que era toalha de banho normal Porque aqui em casa a gente tava precisando de toalha de banho E eu peguei achando que era toalha de banho Mas quando chegou aqui, gente Que eu abri, eu falei Ah, não É, gente, eu não prestei atenção E olha que eu e minha mãe, a gente escolheu junto A gente olhou milhares de vezes E pedimos mesmo errado assim, né? Errado mesmo assim Aí, gente, as cores assim Não tinha muito o que escolher Porque como essa campanha Era basicamente só com produtos nacionais, né? Eu acho que era Só produtos nacionais, se eu não me engano Aí, tipo, não teve como escolher as cores da toalha Aí veio essas cores assim, meio estranhas, né? Meio cores mortas Olha lá, bem apagadas, sabe? A única mais bonitinha é essa azul aqui Mas eu vou estar deixando a fotinha e o ID aqui do lado, tá bom? São toalhas assim, de rosto bem grandona E o tecido dela é bem bom Tem cara de que seca bastante Aí, gente, como compramos errado, né? A gente vai deixar essas toalhinhas no banheiro Pra limpar a boca, né? Na hora de escovar o dedo, de limpar o rosto, enfim Aí vai estar o ID aí pra vocês Vem quatro toalhas, tá bom? O único ruim é que não tem como escolher as cores mesmo Aí vem essas cores assim, meio apagadas Mas aí esse foi o primeiro item Aí, gente, o segundo eu pedi essa... Essa bolsinha, né? Não é bem, não Pedi essa bolsinha aqui Vou estar deixando a fotinha aí do lado E o ID também, ó Ela é uma bolsa, assim, bem grandona Pra... Gente, eu peguei isso aqui na intenção De colocar as minhas maquiagens Pra poder levar pro evento Eu até já tenho aqui uma maletinha Onde eu coloco todas as maquiagens Pra qualquer lugar que eu vou Viajar ou algo do tipo Eu coloco as minhas maquiagens Tô dentro dessa maleta e vou Mas, gente, a maleta já tá bem... Bem velhinha, sabe? Bem gasta Toda suja de maquiagem Aí eu peguei uma nova, né, gente? Pra poder levar, ó Ela é bem espaçosa E como eu não levo muita maquiagem Né? Então, isso aqui vai ser o suficiente Ó, aí eu peguei Essa beijinha Se eu não me engano tinha rosa também Mas aí eu peguei essa daqui Aí ele é assim, bem grandona Vai ser o suficiente Pra colocar todas as minhas maquiagens Pra poder levar pro evento Aí, gente Tem também Esse... Ai, gente Eu tava muito ansiosa por isso aqui Muito, muito, muito mesmo Que é, ó Um triondas Vou deixar a fotinha aí O vídeo aí do lado É um triondas, gente Eu confesso que eu achei Que ele seria maior Mas ele é bem pequenininho Então, tipo assim Dá pra levar na viagem, né? Se eu quiser levar Dá pra levar na viagem Aí ele é assim, ó Ele dobra Tanto que, né? Ele fica pequenininho Dá pra colocar na mala Na bolsa Pra você levar pra viajar Melhor do que levar Aquele grandão E ele dobra ainda, ó Mas ele é bem pequenininho E assim, gente Ele é bem pesado Ele parece ser bem bom Mas eu ainda não testei Tá? É... Já vai lá me seguir no Instagram Porque eu vou fazer um vídeo Pro Instagram Testando esse triondas, tá? Aí ele é assim Nos comentários Tava falando super bem Aí ele tem um fio Bem grandão também E eu não testei ainda, gente Quando eu for testar Eu vou gravar pro Rios Pra vocês Testando, ó Aí ele é assim, gente Eu pedi na cor preta Ó Eu não achei Que ele fosse pequenininho, né? Nas fotos tava normal Mas É... Menos mal que, tipo assim Dá pra levar ele na viagem, né? Tô ansiosa pra poder testar, gente Pra ver se ele esquenta bem Se fixa Se fixa não, né? Se modela bem Aí, gente Pra poder levar pro evento também Eu comprei Esse mini porta-joias aqui Porque, gente As minhas coisas Joia não, né? É porta-bijuteria Porque as minhas coisinhas Assim, meus cordões Brinco, anel, pulseira Fica tudo dentro do saquinho Que vem, tipo Quando compra Tá tudo ali Sendo que aí Depois vai apertando em saquinho Vai ficando tudo jogado Tudo embolado Aí pra poder levar pro evento Né? Que eu comprei acessórios novos Eu... Já... Já comprei pra poder levar Não sei como isso aqui não Ó Isso aqui Ela é assim Rosinha Pequenininha Maravilhosa Tinha maior, né? Mas como a minha intenção é Pegar pra poder levar pro evento Eu escolhi essa assim Menosinha Até porque eu não vou levar Muitos acessórios Eu já tô levando os acessórios certos Aí aqui, ó Tem esses negocinhos Pra você colocar Os cordões pendurados, né? E coloca aqui dentro também Vou deixar a fotinha dela aqui O ID Se eu não me engano Tinha outras cores também Aí eu peguei nesse coisinha rosa Aí aqui, gente Eu não sei basicamente O que é que pode colocar aqui Nessas divisórias Mas aqui eu sei que coloca anel E aqui eu acho que coloca brinco, né? Pra tá esses furinhos Eu acho que coloca brinco Só esse aqui mesmo Que eu acho que eu... Não sei o que coloca Eu colocaria pulseira? Não, né? Pulseira eu colocaria pendurada aqui também Não sei Coloca anel também Não sei Mas aí eu comprei, gente Pra poder levar pro evento Como eu não vou levar muito acessório Eu vou levar, tipo assim Só os certos que eu vou usar Então vai ser o suficiente pra mim E depois eu vou deixar aqui Pra poder organizar Até porque eu não tenho muitos acessórios também Aí ele é assim, ó Pequenininha, rosinha Bem barbizinha Aí, gente O próximo Começa as coisas aleatórias Da minha mãe Ela queria porque queria Esse negócio Vou deixar a foto pra vocês Aqui do lado Pra vocês entenderem Ela queria porque queria Esse negócio Que é de misturar as coisas Tipo, ah, vai fazer um Nescau Coloca lá o leite E o Nescau E aperta isso aqui Que ele vai começar a girar e misturar Gente, não me pergunte Pra que que ela quer isso Porque nem o Nescau aqui a gente faz Ela até compra lá o leite e o Nescau Mas fica ali, ó E ninguém faz Não tem nada que ela faça Na cozinha que ela precise usar isso aqui Mas ela quis porque quis Então, entendeu? Aí, comprou Aí tem que botar a pilha Se eu não me engano Deixa eu abrir aqui Aí, não sei como é que bota isso Pra funcionar não, gente Minha mãe que tinha entendido Já tinha suçado Que a gente abriu, né Pra ver se veio tudo certo Mas, enfim Aí é esse negócio aí Eu acho que é o mix, né O nome? Não sei não É pra misturar as coisinhas assim No copo, aleatório Aí foi isso, gente Coisas aleatórias da minha mãe Aí ela pediu na cor preta também Eu acho que tinha cores diferentes Aí vem assim na caixinha Assim, pode ser útil pra quem, né Ali no dia a dia vai misturar um café com leite Um Nescau Mas aqui a gente não faz essas coisas Então, né Mas peguei Aí, gente Pra mim também Eu peguei esse modelador de caixas aqui Peguei na cor rosinha Eu já tinha comprado, gente Um Sendo que o meu Veio todo capendo Ele veio todo Todo amassado, sabe Todo estranho Aí eu não gostei Aí acabou Que eu dei pra Pra mãe de uma amiga minha Que ela me pediu emprestada Eu falei Ah, pode ficar Vou deixar aqui A fotinha E o ID junto Aí vem assim, ó Com duas chuchinhas, né Pra você amarrar Uma em cada ponta aqui Aí fica assim, ó Aí você enrola o cabelo E pronto Deixa ali Eu faço muito isso Com meia, né, gente Sendo que a meia Por ser tecido assim De algodão Acaba danificando Um pouquinho o cabelo Então peguei esse aqui Pra poder ficar mais bonitinho Também nos vídeos Pra vocês Enfim Eu faço bastante, né Agora nem tanto Mas eu voltei a fazer Mas ele é assim, ó Rosinha Se eu não me engano Tinha preto também Mas aí eu peguei rosinha Aí, gente Tem esse Como eu falei Minha mãe é fissurada no Sheet Tem mais coisa do Sheet Ela pegou simplesmente um ursinho Mas esse ursinho aqui, gente Ele é diferenciado Porque Ele acende Aí eu não sei se ele mexe as orelhas também Mas eu acho que mexe Porque tem um negócio Aqui, ó Entendeu? Aí você tem que botar a pilha nele Mas Eu não sei onde minha mãe Enfiou a pilha Pra eu poder mostrar isso pra vocês Mas vai estar a fotinha aqui Do lado junto com o ID Pra poder mostrar pra vocês Ele acende Uma luzinha Amarela Eu não sei se ele canta Se ele faz barulho Mas pelo que entendi É só a luz mesmo Aí ele é assim, gente Eu confesso que Eu também amo Sheet Mas não nesse nível Que minha mãe ama, entendeu? Porque por ela A casa inteira seria do Sheet Aí é assim, ó Aí a mãozinha dele aqui É costuradinha É costurada? É costuradinha E ele acende aqui essa parte Fica amarelinho Se eu não me engano Mexe as orelhas também Como eu falei Tem um negócio aqui Estilando na orelha Que eu acho que ele mexe Assim, aleatório, entendeu? Ela já tem Um bonequinho do Sheet Sendo que é do Sheet rosa Aí agora ela tem Do azul que acende É o único diferencial Ele acende Mas é muito bonitinho, gente Eu tô jogando Mas eu quero também, entendeu? Quando ela menos esperar Vai estar lá no meu quarto Aí é assim Bem bonitinho E por último, gente Eu acho que é a última coisa Mais uma coisa da minha mãe Que ela pediu Eu já dei uma garrafa térmica pra ela Sendo que ela queria garrafa térmica Porque era do Sheet E essa garrafa aqui, gente É tipo aquelas garrafas Tandas, né? Acho que é assim que fala E é assim, bem grandona, menina É pesada e tudo, tá? Aí tem várias estampas Vou deixar a fotinha aqui Mas tem várias outras estampas assim na garrafa Mas aí minha mãe escolheu essa daqui branquinha Com vários coelhinhos do Sheet Aí é assim, vem o canudo, né? Tu bota o canudo aqui Eu não sei como é que bota o canudo aqui Porque o negócio é bem Sheet Eu não sei mexer nessas coisas Porque senão eu vou quebrar E, ó É bem grandão, ó E, tipo assim Como minha mãe tava esperando eu gravar aqui Pra poder mostrar pra vocês Eu não sei como é que é em questão da água Se realmente fica geladinha por muito tempo Mas, enfim Agora que eu tô gravando Eu vou mostrando pra vocês Tudo lá no Instagram agora Se você não me segue Já vai me seguir Que aí eu vou mandar minha mãe Dar o feedback pra vocês E a água realmente fica geladinha, né? E é assim, gente Muito bonitinha Eu julguei minha mãe Porque ela pegou tudo isso de Sheet Mas agora eu quero uma garrafa dessa também Entendeu? Na verdade eu quero da Barbie Tinha lá da Barbie Mas aí eu já tinha esgotado Todos os itens que eu tinha pra pegar Aí eu deixei da minha mãe mesmo E é linda, gente Maravilhosa E esse foi recebido, gente Da campanha Shein Home, né? Que é coisinha de casa Coisinha de cozinha Coisinha de cama De quarto Gente, muita coisa O galo cantando fora da hora Mas é isso Eu deixei passando a fotinha aí O ID aí De cada produtinho que eu mostrei Tá? Vou tá deixando aqui Passando novamente O meu cupom de desconto Que é NININHA SOUZA AQ4 Mais uma vez também Deixando o código de pesquisa Que é só vocês colocarem lá Na barra de pesquisa Do aplicativo da Shein Que vai aparecer Todos esses produtinhos Tá? Esse galo tá me irritando Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau